Pessoal, vamos falar sobre o caso do filme que encena a morte do Bolsonaro e que está sendo muito criticado por aí. Vamos entender o que está acontecendo nessa história e tem uma pegadinha nesta parada. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Marcelo Templar e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, eu falei rapidamente sobre essa cena que vazou ontem lá no meu outro canal, no Opinion Free Market. É um canal que fica lá no Rumble e no BitChute e no Odyssey. Não tem esse canal aqui no YouTube. Eu já sei de gente que está copiando os vídeos do Odyssey e botando aqui no YouTube e criou um canal com o mesmo nome, Opinion Free Market. Só saibam que esse canal não é o meu. O meu está lá no Rumble e lá no Odyssey. E, inclusive, é muito importante vocês saberem disso. Eu vou deixar um link na descrição, porque eu não vou parar de falar de política. Eu vou continuar falando de política todo esse período eleitoral. Eu só não vou falar aqui neste canal. Eu vou falar no canal Opinion Free Market, lá no Rumble. E aqui eu vou continuar falando de política internacional, da guerra na Ucrânia, de vários outros aspectos. Aspectos jurídicos, questão de decisão do Congresso. Enfim, tudo que tiver, a gente vai continuar falando. Apenas o tópico política eu vou mover lá para o Opinion Free Market. Não deixe de conhecer lá. E, pois bem, mas vamos ao caso aqui. E lembra, o meu canal Opinion Free Market é só lá. Se você ver, se você quer copiar meus vídeos, pode copiar, não tem problema nenhum. Não acredito em propriedade intelectual. Quem quiser copiar, tem gente ganhando dinheiro com meus vídeos lá no Kuai. Eu descobri outro dia no Cos TV. O pessoal copia meus vídeos, bota lá e ganha dinheiro. Não tem nada contra isso. Pode fazer, fica à vontade. Agora, o original é aqui e no Opinion Free Market, é no Rumble e no Odyssey. Bom, vamos ao assunto, então, finalmente. Vazou ontem, ninguém sabe como vazou isso, uma filmagem de um suposto atentado. Uma encenação, né? Estavam gravando um filme ou um comercial ou alguma coisa, em que aparece o Bolsonaro numa moto, né? Ou um ator interpretando o Bolsonaro numa moto. E, claramente, dá pra ver que é um clima de motocicleta, né? Botam várias motos, assim, no estúdio de gravação. E existe também algumas fotos dele caído com, parece que uma flecha atravessada no pescoço, uma barra de metal, não dá pra ver muito bem. Enfim, parece que o que estão filmando ali é uma situação em que alguém comete um atentado contra o Bolsonaro numa motociata, né? Pra você ver. E aí o pessoal da direita ficou todo chateado. Não que isso aí é discurso de ódio. Cadê o TSE que não vai investigar isso daí? O STF, coisa e tal. E, olha só, eu, sinceramente, eu não compartilho essa ideia de vocês, não, tá? Eu acho que isso daí é um filme, claramente, estão gravando o negócio. Deixa o pessoal da esquerda extravasar. Isso aí só mostra o quanto essas carreatas do Bolsonaro, essas motocicletas do Bolsonaro, estão incomodando o pessoal, entendeu? Mostra o quanto a esquerda está incomodada com o fato de que Bolsonaro tem um público que vai e que mostra, que aparece nessas motocicletas um público enorme. A gente vai falar num outro vídeo sobre a motocicleta que teve em Fortaleza ontem, que foi monstruosa. Enfim, só mostra isso, o quanto a esquerda está desesperada com essa popularidade do Bolsonaro. Deixa os caras extravasar, gente. É isso daí, deixa eles extravasarem na imaginação. É lógico, né? Não pode partir pra violência física. Eu sou totalmente contrário à violência física, evidentemente. Mas eu também acho que não há essa ligação que se faz supor entre um filme fazendo uma coisa violenta e a coisa violenta em si. O filme é uma interpretação. E depois a gente nem sabe o que é essa cena aí, pode ser a cena, sei lá, de alguém sonhando no filme. Talvez no filme nem se faça isso mesmo, né? Lembra? A gente não sabe em que vai ser usado essas fotos, esse tipo de coisa, né? E no final das contas, isso dá até um ar positivo pro Bolsonaro, né? Muita gente acha que Bolsonaro conseguiu se eleger em 2018 por conta da facada. Eu não acredito que seja por isso, não. O Bolsonaro já vinha bem nas pesquisas, já era favorito, já era o principal candidato da direita na eleição. Então, ele ganhou por isso. Mas a facada pode ter ajudado, pode ter dado alguma folga a mais a Bolsonaro, porque a verdade é essa, né? As pessoas se identificam com alguém que tá sofrendo e coisa e tal. A maior parte das pessoas tem uma vida bastante dura, né? Então, no final das contas, isso pode ser positivo pra Bolsonaro. Não vejo nem problema nisso daí, né? Eu, como libertário, acredito muito na distinção entre voz, entre imagem e a ação física em si. A agressão física é uma coisa, discurso é outra. Ah, pode ter um discurso duro, pode falar um monte de besteira. Pode, isso não tem problema, não quebra ninguém. O que quebra é a agressão física. Então, eu sou muito favorável a essa distinção. O pessoal, há um tempo atrás, falou sobre o pessoal que tava jogando bola com a cabeça do Bolsonaro. Cara, deixa a esquerda extravasar, os caras tão desesperados. Deixa eles extravasarem, pô, tão fazendo aí as coisas. Desde que não partam para a agressão física a Bolsonaro, como fez o Adélio, não tem problema nenhum isso daí. Acho positivo, acho que é bom, porque satisfaz o pessoal, né? O pessoal da esquerda ali tá todo chateado com a popularidade de Bolsonaro. Eles ficam satisfeitos vendo um filme. Pronto, ótimo, lindo de morrer, não muda nada. E, no final das contas, até talvez alivie essa tensão que eles têm internamente de quem só pega informação política pela Rede Globo. E aí fica pensando, caramba, como é que Bolsonaro tem tanta gente que apoia? Olha só, a Rede Globo falou que ele é ruim, coisa e tal, aquele negócio. Enfim, não vejo nada de errado. É um filme, gente, não tem nada além disso. Originalmente só saíram as cenas soltas, ninguém sabia o que era. Aí depois o pessoal correu atrás, tem aqui umas fotos. Eles descobriram que havia suspeita de que fosse alguma coisa da Globo, mas depois o pessoal descobriu, a Globo lançou uma nota falando que não, que não é no Projac, não foi filmado no Projac, que nisso. É um filme do Rui Guerra, que é um cineasta que eu confesso que eu não conheço, mas dizem que já tem um monte de filme aí, confesso que eu não conheço, mas também não sou dessa área, então pode ser que seja mesmo conhecido e eu só não conheço. E é um filme do Rui Guerra chamado A Fúria, que é parte de uma trilogia. A trilogia fez Os Fuzis em 1964 e depois fez A Queda em 1976 e agora seria A Fúria, seria o terceiro filme dessa série aí. Isso teria sido gravado nesse HZ Estúdio de Gravações, uma produtora privada, um estúdio privado. Agora o pessoal já lembrou aqui que, olha só, não precisa atacar o lugar, porque o lugar só aluga o lugar físico, né? Isso não tem nada a ver com a produção, eles só alugam o lugar físico. Mas o que eu falo pra vocês também, eu não tenho nada contra isso não, gente. Deixa o pessoal fazer o filme deles lá, o cara é esquerdista. É amigo do Wagner Moura, amigo daquela turma toda do PT, vai estar no evento pró-Lula aí, que vai ter qualquer dia desses aí. Não tem nada contra isso, deixa o cara, o cara tá extravasando a raiva interior dele lá, essa dissonância cognitiva dele de não entender como as pessoas apoiam o Bolsonaro e coisa e tal. Um dia ele vai chegar a termos e vai conseguir ver a verdade, vai perceber que tava errado, mas até lá deixa o cara extravasar, deixa os esquerdistas extravasarem, não tem nada demais, né? Então esse é o ponto que eu acho que é importante. E tem um outro ponto nisso aí que eu acho que é estratégico, tá? Porque vocês sabem, uma das coisas que os esquerdistas querem colar no Bolsonaro é a pecha de autoritário. Então eu tenho muito medo quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, ó. Ministro da Justiça pede que Polícia Federal investigue um filme que simula ataque a presidente. Por que isso? Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é censura, gente. Não pode, deixa os caras fazerem o filme deles. Ah, mas é uma cena que me chocou. Ok, então não vai ver o filme. Pronto. Não precisa, pô. Ninguém é obrigado a ver filme nenhum. Se você não gostou disso daí, não vai ver o filme. O filme é pra outro público, né? Então isso daqui é censura, gente. Isso é muito sério. Não pode fazer esse tipo de coisa, não. Isso daqui, quem faz esse tipo de coisa, é o Alexandre de Moraes. É a turma da esquerda. É a turma autoritária. O Bolsonaro tem que se afastar disso daí. Não, não tem. Deixa os caras fazerem o filme, deixa os caras fazerem o que quiser lá. Como eu falei, é bom que eles extravasam e não tem problema nenhum. Só fazer a cena não vai mudar nada. Você acha que não tem esquerdista sonhando em matar o Bolsonaro? É lógico que tem esquerdista sonhando em matar o Bolsonaro. Tá cheio por aí. Um monte deles, né? Não vão fazer, não tem coragem, felizmente. Mas, assim, que tem gente querendo, tem gente querendo. Você pode ter certeza disso. O Bolsonaro tem toda uma equipe de segurança lá pra pensar justamente nisso daí, né? Como eu falei no meu vídeo de ontem, lá no Opinion Free Market, eu também fico assustado com o Bolsonaro andando em juiz de fora, lá pra cima e pra baixo. Mas, enfim, ele tem uma equipe de segurança que deve ter avaliado a situação, né? E visto que tá tudo ok. Enfim, o ponto meu é, isso daqui não muda nada. Você acha que alguém vai querer matar Bolsonaro porque viu essa cena aqui? Não, não é assim que funciona. Videogame não torna as pessoas violentas. Não existe essa relação entre você ver um filme e querer fazer o que tá no filme. Isso não existe. Existem pessoas que já são doentes e fazem coisas parecidas com filmes. A pessoa já é doente antes. No filme não fez diferença nenhuma, no final das contas, né? Então, é isso daí que eu penso. Tomem cuidado com isso daqui. Porque a esquerda vai usar isso aqui na eleição como exemplo de censura. E estão certos. Se a Polícia Federal for lá e falar com um cara que não pode fazer um filme com essa cena e coisa e tal, é censura mesmo, um absurdo. Não se pode proibir o cara de fazer isso. Acho um absurdo, acho de mau gosto, acho. Acho um absurdo, acho de mau gosto. Vai fazer alguma diferença? Não. É censura proibir isso? É censura proibir isso. Desde que seja filme, que seja filmado, que seja falado, não tem problema nenhum. O único problema é quando parte disso pra violência. É aí que tá o limite que não pode ser cruzado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.